O protagonista da festa, né, pegou essa responsabilidade e fez muito bem, queria parabenizar, queria que ele falasse um pouco pra gente aí qual foi a sensação de fazer o papel de Jesus na peça Paixão de Cristo 2022. Olha, foi assim, um desafio muito grande, né, primeiramente, mas Deus nos capacita, né, eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, né, mas Deus tinha um plano maior, não só pra mim, mas também para a cidade de Bela Cruz, né, tantas pessoas que foram tocadas, eu tenho certeza que voltaram pro braço de Deus hoje, por essa misericórdia, né, por essa encenação, então que Deus abençoe, é isso aí. Pessoal, também tô aqui com um cara que, assim, dispensa comentário, um cara de Deus, um cara que, junto com o colo de mãe, vem fazendo aí, né, por intercessão de Nossa Senhora, Deus abençoando ele pra ele fazer um trabalho maravilhoso de evangelização na cidade e o colo de mãe hoje teve presente aqui na Paixão de Cristo, assim, noventa e tantos por cento, hein, Rafael? Eu acho que foi quase cem por cento mesmo, papai, o negócio foi meio sério, viu? Então, assim, sem palavras, né, foi um momento maravilhoso, ímpar pra nossa cidade, né, e eu acredito que quando a gente se une em comunhão pra realizar algo grande, tá aí, é o que sai, né? Se todo mundo, a partir de hoje, perceber que essa unidade faz com que essa cidade, ela se torne grande, eu acredito que as coisas vão mudar muito, né, todos nós, né? É o velho ditado, a união faz a força, né? E com Deus, a gente alcança qualquer coisa, é isso aí. Eita, gente, também não poderia, né, deixar de jeito nenhum de entrevistar e falar com esse rapaz aqui, que foi, assim, lógico, ele não foi ele só, mas ele foi o diretor, entrou, tava aqui na luta, é um cara que luta pelo teatro sempre e fez pro amor. André, eu queria só que você falasse, deixasse um recado pro pessoal, sei que seu coração tá saltitante, porque depois que a gente sai, é como se saísse três cruzes de cima das costas da gente. Então, parabéns pelo trabalho e queria deixar que você deixasse um recado pra gente aí. Quero aqui parabenizar primeiramente todo o elenco, agradecer, né, o convite da secretária de Cultura, Carinho, o apoio do prefeito Netinho, agradecer toda a missão College de Mãe, a obra Aliança com Maria, os filhos de Sião, toda a sociedade que se uniu a mim nesse grande espetáculo, que realizou com perfeição e só fica gratidão também para o público que encheu essa praça e tornou o nosso espetáculo mais lindo e mais espetacular. Até o próximo ano, se Deus quiser. Boa noite a todos, pra mim que sou a secretária de Cultura, né, nesse momento, depois desse espetáculo, assim, eu estou realizada, né, eu acredito que o André também está realizado, né, foi muito trabalho, desde janeiro que a gente vem se preparando, há muito tempo no município não tinha esse espetáculo, há sete anos, né, o último foi em 2015 e a gente queria fazer um evento bem diferenciado, a gente convidou a missão College de Mãe e eles aceitaram esse convite e fizeram, assim, o espetáculo acontecer mesmo, né, sobre a direção do André, que todos os dias estava ali com os meninos, né, o Emanuel também com as meninas da dança, os meninos, então foi assim, foi muito trabalho, mas nesse momento a gente está, assim, realizado, né, agradecer aqui ao prefeito Netinho, que nos deu todo apoio, todo suporte, as pessoas passavam por aqui e viam, né, o tamanho da estrutura que se montou e ficavam, assim, admirados com o evento que ia acontecer, né, ocorreu tudo bem, graças a Deus, né, e a gente tem a agradecer que o próximo ano seja melhor ainda que esse. Estou aqui com a secretária de Cultura, Karine, André, aqui representando o grupo College de Mãe, a primeira-dama secretária de assistência, Érica, é um momento muito gratificante pra gente, né, a gente acabou de assistir aqui a encenação da Paixão de Cristo, nessa sexta-feira santa, um momento que contou com a participação de várias pessoas no elenco, né, muito bem ensaiado, muito bem apresentado para a nossa população belacruzense, para os convidados, isso nos gratifica muito enquanto gestor público, de poder ter aqui no nosso município um evento de tamanha importância para todos nós que acreditamos no Cristo ressuscitado, né, então só temos a agradecer, a parabenizar a toda a equipe pelo empenho, pelo esforço e agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, uma boa noite a todos.